Como é que funciona a vasectomia? A vasectomia é um método de contracepção, ele é muito eficaz e muito seguro, tá? Ele basicamente é feito com uma anestesia local, é um procedimento super simples, super, super simples, que no mesmo dia você já volta pra casa já, não precisa ficar hospitalizado, não precisa dormir no hospital. E ele funciona como? Ele consiste em cortar e ligar os ductos diferentes, que são dois pequenos tubinhos que saem dos testículos e vão pro pênis, certo? E é por lá que passam os espermatozoides no momento da circulação. Então basicamente é como se você pegasse ali a Via Dutra e fechasse ela. Então o cara não chega em São Paulo e não tem rodoanel. Sabe o que é? Eu vou dar um exemplo pro Rio de Janeiro, que é melhor assim, é tipo se você fechasse a linha amarela, que aí tu não chega na barra de jeito nenhum, se tiver que dar a volta, pegar a Avenida da Praia, pegar a Niemeyer ali que é inferno, aí é um cu. Feito isso daí eles não conseguem chegar no corpo da parceira, tá? Depois de 60 dias, e aí, 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 é que é o truque, ó. Fez a cirurgia, falou, ah, pô, fechei aqui os canais, tô pronto. Tá não, anjo. E depois de 60 dias, você tem que fazer um exame, que é o espermograma, que é um exame de coleta de esperma. Você tem que pôr esperma num potinho, que é a coisa mais constrangedora que existe no universo. Se cagar no pote, suave. Mijar no pote, tranquilo. Saliva no pote, baba. Agora, gozar no pote, é muito constrangedor. É muito constrangedor. São os poucos exames que se eu puder eu faço de casa. Porque isso daí não dá, assim. Você vai estar num lugar, aí a pessoa te dá um potinho, assim. Fala, não, vai lá e toca uma. Aí você fica, tipo... E aí é um lugar... Mano, não é uma vibe. Não é tipo você tá em casa, largado, assim. Você fala, porra, tu abre um Instagram assim, né? Aí tu vê, sei lá, pô, uma erra bonita aí. Pô, galgadou, hein? Morena Bacarim. Porra, Morena Bacarim, hein? Isso, porra, Rihanna. Porra, Rihanna dá um cheiro na Rihanna. Essa é uma coisa, aquela largada no zíper, aquela soltada. Às vezes você tá no hospital. Porra, deixa eu largar uma aqui no hospital. Ainda você tem que olhar no olho da enfermeira aqui com... Aqui, moça. Pó. Enfim, depois de 60 dias que você fizer a vasectomia, você precisa fazer um espermograma pra você entender se o método foi eficaz. Por quê? Olha só. É capaz de alguns espermatozoides ficarem na outra ponta do tubinho. Tá descendo ali a imigrantes pra Cubatão, Guarujá Santos? Se a Polícia Federal fechou aqui e você já passou, já era. Tu vai pegar neblina na descida da séria, irmão. Não tem outra, não. Não vai ter ninguém pra gente buscar, não. Então, o cara faz a vasectomia no dia seguinte e tá querendo transar no pelo, Paley, é só caçapada ali. Tu tem altas chances de engravidar a parceira dele. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre vasectomia, né? Acho que já deu pra entender. Acho que deu. Deu, né, gente? Porque o quê? Porque hoje, sexta? Sexta é o quê? Sexta é tênis? Sexta não é tênis. Sexta é moda? Não é moda. Sexta é almoço com a família? Não. Sexta é sexo! O quadro de educação sexual que a gente traz aqui no Manual do Homem Moderno, com dicas de sexo, sexualidade, educação sexual. Uma série de coisas pra você melhorar a sua vida sexual. Caso você não seja inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, um link pro nosso grupo no Telegram, onde a gente manda algumas das melhores e mais importantes notícias aqui no Manual do Homem Moderno, o que tem do supra-sumbo do nosso conteúdo, onde tem a nossa comunidade trocando ideias, se divertindo, conversando, convertindo memes e vivências. Então, se você quiser fazer parte desse grupo incrível, que é o MHM na Telegram, clica no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tá bom? Um coisa muito interessante pra gente falar da vasectomia é que teve recentemente uma mudança de lei aqui no Brasil. O texto antigo tinha uma proibição que homens com menos de 25 anos não podiam fazer vasectomia. Que muito louco. Tinha que ter um consentimento da esposa. Então você só podia fazer vasectomia se você tivesse mais de 25 anos, se você fosse casado, a sua esposa tinha que liberar. Isso é muito doido, né, velho? Você vê na lei, é o consentimento do cônjuge. É como diria Sérgio Moro da cônjuge. E isso é muito, muito doido, né? Mas agora, com a lei nova, reduziu pra 20 anos. Pra você ter uma ideia como a lei era bizarra, 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 você tinha que ter dois filhos pra poder fazer isso, tá? E você tinha que ter um prazo de 60 dias. Então se você falasse, cara, quero fazer vasectomia. Então eu falasse assim, beleza, só pode fazer daqui 60 dias, e aí você tem que passar pra uma equipe multidisciplinar, psicólogo, médico e tal, que eles vão tentar te convencer. E o contrário, se 2021, eu falo que o Brasil é o conto da Aya em forma de país, a galera não acredita. Pô, os caras não deixam a gente não ter filho, velho. Me libera se eu não quiser, mano. Precisa de vasectomia? Ele é uma escolha pessoal própria do homem, caralho. Mas se tu não quer engravidar alguém, tu não quer engravidar alguém, mano. Imagina, tu não quer o trampo, não quer essa dedicação, não quer ter essa responsa e tá tudo bem, tá safe. Agora, o governo vai me dizer se eu posso ou não embarrigar alguém? Ah, me poupa, velho. Me poupa, pelo amor de Deus, mano. Cê é louco. Cê daí é ridículo, assim, é ridículo o quanto que a gente tem essa raiz muito forte daí. Porque isso vem muito numa estrutura nossa muito machista, cara, que é a função do homem é ter filho, a função do homem é ser reprodutor. Como assim você vai casar e não vai engravidar a sua mulher? Não, cê tem que ter filho. É uma coisa do padrão, da família tradicional brasileira, que casa e tem que ter filho, tem que ter dois filhos, e você não pode ter a opção de ser solteiro. É uma coisa muito estrutural nossa, assim. E graças a Deus mudou, graças a um bom Deus. Mas esqueci de falar que o procedimento é super rápido, é mais de 15 a 20 minutos, muito rápido. Pode ser feito no próprio consultório do médico, então é muito baba, tá? E tem uma parada que a galera fica muito preocupada que assim, pô, beleza, fiz a vasectomia, então vou continuar produzindo galada? Meu leite vai ficar fino? Não vai estar mais grosso? Vai ficar aguado? Papado? Não se preocupa, jovem. Ó, os espermatozoides, eles correspondem apenas a 1% do volume do seu sêmen. 1%, é só 1%. 1%. Então, o homem que ele submete à vasectomia, ele continua ejaculando normalmente. E além disso, ele não mexe na sua testosterona, tá? E também não mexe no seu canal de urina. Então, você fez a vasectomia, você vai continuar produzindo testosterona normalmente, então não precisa se preocupar. Você também vai continuar fazendo xixi normalmente, transando normalmente, não vai ter nenhum tipo de problema. Claro que, vamos lembrar, tem esse período de 60 dias que você ainda pode engravidar alguém e não é porque você não pode mais engravidar alguém que você não pode pegar uma HIVzinho, você não pode pegar uma sífilis ou um cancro mole, crista de galo, gondorréia, que ainda são coisas preocupantes e que ainda causam muitas vítimas e causam muita dor de cabeça. Não é que, mano, fechei a fábrica aqui, agora é só no pelo, pai. Quem usa capa é super-homem, o que é time é dinamoda, sou senhor incrível, porra. Não, irmão, ainda tem que usar a camisinha daí porque você não quer pegar bichinho, acho eu. E aí tem aqui um outro ponto também, que ela é reversível. Ela é reversível, tem uma série de motivos pelos quais elas podem ser reversíveis, porém, não é porque ela é fácil de fazer que ela é fácil de desfazer, é tipo tatuagem. Fazer tatuagem é baba, desfazer tatuagem é um trampo. Então, primeiro, não é todos os médicos que topam fazer a reversão de vasectomia. Não são, o SUS não cobre, por exemplo. É um procedimento mais caro do que fazer a vasectomia, bem mais caro, bem mais doloroso, e nem sempre ele é 100% efetivo. Olha só que doideira, então você pode fazer o bagulho e mesmo assim não conseguir reverter ele. Então, se você tá pensando aqui, tipo, ah, vou fazer a vasectomia agora pra transar no pelo, pra daqui 30 anos, quando eu casar, desfazer e poder ter filho, a vida não é tão fácil assim. Não, Deus não deixou, não é um botão de cheat do videogame que você liga ou não. Outra coisa importante de ser falado é que se o cara já tinha algum problema de nível de espermatozoide, nível de fertilidade antes da vasectomia, quando ele volta, pode ser que ele não volte 100%. Então, ele ainda vai precisar de um acompanhamento especializado, de uma série de técnicas especializadas. Então, é uma parada séria. Assim, tudo que é fácil de fazer é uma opção que você precisa pensar. Ah, e aqui acabe da sua livre espontânea cabeça. Então, pô, vou fazer isso, tenho 100% de certeza, será que eu não vou querer reverter depois, será que aqui eu não só tô emocionado e quero transar no pelo. Então, você precisa tomar essas decisões com uma certa maturidade, que é uma decisão, uma operação, é algo que mexe com algo muito íntimo. Então, é legal você fazer isso com a cabeça de cima no lugar. E aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal e tente ser feliz. Valeu.